olá olá e eu tô testando aqui o som eu tenho que esperar um pouquinho porque eu tenho que ver se não agarrou se não tá agarrando teve um vídeo dessa série que gravei que começou agarrado então vou fazer uma horinha para ver se ele desagarram agarramento sabe que é computador velho a memória já não funciona muito bem aí o bagulho vai assim no lentox né vai travando aí até uma hora pega no tranco e vai né eu imagino que depois de 30 minutos falando como vai já deve ter ido é vamos lá na terceira aula e eu vou falar umas coisas muito legais da continuidade aqui né a parte de a preparatório físico né físico e mental hoje nós vamos fazer esse tipo de alongamento e o pessoal chama conhece aí como helicóptero né porque que chama helicóptero porque cadê o rabiscador não é isso e isso por que acontece tá faltando aqui o bichinho abaixado mas tá bom basicamente o seguinte você vai abaixar né naquela mesma posição de abraçar as pernas ok e aí o braço direito né o braço esquerdo vai pegar no pé direito entendeu vem pra cá como tá ali a setinha e o braço direito vai vir pro pé esquerdo então conforme você vai fazendo isso né que a gente olha de frente ou de costas vai parecer um helicóptero porque o outro braço vai ficar meio que solto né vai ficar uma coisa assim meio de virtuosa porque você vai passar assim basicamente isso agora agora é hora da gente né mostrar isso como é que é essa coisa fofa linda de virtuosa de virtuosa de uma amiga lá do falo de virtuosa se não me engano de uma amiga lá do lado da pré-história de quando eu não acreditava no velho barbudo que usa vermelho mas enfim só pra lá vou mostrar que o negocinho pra vocês fazer isso mas já tá tem como tá aí agora vai bom que bom o objetivo né como eu falei vai baixar né vai alongar lembrando que os dois alongamentos anteriores você mantém eles são sequência nada vai ser substituído por enquanto quando tiver que substituir eu vou falar para substituir tá você vai abraçar a perna bater a mão no chão né abraçar vai bater ó um dois três e aí vai fazer o helicóptero né essa mão vai rodar pra cá e esta mão vai rodar pra lá a princípio você pode bater no tornozelo interno que é mais fácil conforme a coisa vai ficando mais divertida você vai botando para o tornozelo externo né você vai bater aqui é mais fácil quando tiver fácil você faz o contrário aqui isso então vamos lá né ó o helicóptero e é isso qual seria a função desse exercício vamos perguntar qual é a utilidade disso eu preciso disso para tocar violão bem a utilidade disso é proteger a sua cintura ok é evitar que a coluna lá na base da cintura comece a mastigar os nervos porque isso vai te dar uma sensação bem legal de anestesia da perna porque qualquer um que trabalha ou estuda muito tempo sentado acaba tendo esse esmagamento é normal né meio que corriqueiro enfim isso é para proteger você de não se arrebentar ali também e agora nós vamos para o próximo próximo é o próximo é isso calma e rapaz vamos voltar vamos voltar vamos voltar para lá voltar para o quadro outra quadro porque agora nós estamos voltando para a sala parte teórica porto helicóptero nós vamos para o que para o que para o que a olha que beleza nós vamos para cá mas o que é isso que tem a ver com não sei o que né isso aí tem a ver com o violão e nós vamos já apresentar isso para vocês né vocês lembram que na última aula vocês viram esta figura e na penúltima aula vocês viram essa correto né beleza qual a idéia disso aí ó é a primeira de cima vocês lembram que vale um segundo e a de baixo vale dois segundos se vocês quiserem parar e dar um printar aí pra vocês salvar no printa joga no powerpoint não eu não sei nunca tentei fazer isso não mas enfim você pode pintar a imagem e jogar no talvez ou no paintbrush ou talvez direto no word não sei se no word e dá pra fazer mas enfim no paint com certeza dá e dali você salva como imagem joga pro word ou já tá aí eu vou ver depois eu vou ver se dá pra fazer isso direto no word aí eu falo com vocês beleza então a idéia é a seguinte ó vai sacudir a câmera não vai dar certo vamos lá não dá pra ver aqui eu quero fazer com a imagem aparecendo tá a mão mãe do céu a mão direita é que a tela tá invertida pra mim então francamente eu não sei como é que isso tá pra vocês mas enfim a mão direita você vai fazer com ela aberta tá na mesa né e a mão esquerda você vai fazer fechada é um som mais grave certo ó mão fechada mão aberta correto beleza né a gente vai fazer o seguinte com a mão direita a gente vai fazer vai ler de cima e com a mão esquerda vai ler de baixo porque que eu tô fazendo isso pra seguir o padrão do piano né esquerda grave é só por causa disso de qualquer forma no violão é a mesma coisa tá ok ó quanto mais pra cá quanto mais pra esquerda mais grave quanto mais pra direita mais aguda mais aguda de qualquer forma corda também é a mesma coisa no caso do instrumento do cello né o cello você vai tocar assim contra a parte de orquestra também então é pra cima né pra esquerda pra baixo pra direita aguda daqui a pouco eu faço no violãozinho né primeiro veio esta questão aí dos ritmos vamos lá mão direita vamos lá mão direita vai fazer o de cima o gato preto pulou a estrada não tô brincando cadê meu metrô o relógio básico o relógio básico lá bonitinho vai continuar na descrição do vídeo até 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 pra sempre pronto vai ficar até pra sempre resolvi que vai ficar pra sempre então vocês procuram lá até vocês acharem o seu mágico lindo fantástico incrível metrônomo né então vamos lá a a de cima vale um segundo né e a de baixo vale dois segundos né aqui tá regulado igual relógio tá beleza agora louco calma calma tá escutando aí bonito né olha lá de cima mão de cima um 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 é isso aí quanto vale a figura essa de baixo aí ficou meio desconjuntada mas tá bom né aí embaixo era pra ter só quatro vamos ver vamos ver se eu consigo fazer a mágica aqui pra vocês verem ouviu viacores correções estrombolênicas vamos ver isso aí ó olha que mágica né estamos fazendo mágica ao vivo pra vocês isso aí isso aí é quase isso vamos lá vai chegar vai chegar pode ficar tranquilo ó agora agora ficou bonito agora ficou do jeito que eu quero ó um um dois três quatro ótimo melhor impossível melhor impossível melhor impossível melhor impossível porque agora ficou certinho tá vendo vamos olhar aqui ó olha só ó esse vai cair certinho em cima desse é em cima desse esse em cima desse esse em cima desse né agora tá bonitinho ó e um desse aqui dura dois desse aqui né e vai repetindo esse aqui ó né olha aliás um do de baixo um desse aqui dura dois do de cima tá e é isso então tá beleza então vão que vão né já que tá certinho ó de cima vale um de baixo vale dois o de baixo vai durar o tempo de dois do de cima né entenderam isso né então vamos lá ó um dois três quatro cinco seis sete oito são oito figuras contadas né então é sempre dois de cima pra uma da de baixo vamos contar de baixo com a mão direita o seis dois o um dois um dois dois um dois um dois um até aí táno táno tranquilo não tá tranquilo né Vou fazer de novo Daqui pra frente Agora que vai começar a ficar divertido Mão direita Aqui é a parte de cima De novo Aí Agora a gente vai ler o de baixo Beleza Aí você vai me perguntar Por que eu estou fazendo isso Cada um com uma mão Agora que vai entrar A parte divertida do negócio A parte divertida do negócio É a que a gente vai fazer junto Uma mão E a outra As duas Então lembrando É uma a mão esquerda A mão direita vale um Vai tocar figuras valendo um E a mão esquerda Você vai fazer figuras valendo dois Como é que você vai ficar Como é que você vai ficar Estão ouvindo? Como se a mão esquerda Fizesse o baixo E a mão direita Fizesse a guitarra Se você quiser Para ficar mais agudo Usar só um dedinho Também pode Não tem problema Um Dois Três Quatro Sempre respire Antes de começar É como se você fosse respirar Para mergulhar Você respira Dá um impulso E vai Se você esperar O clique Esperar o clique Para mergulhar Você já perdeu o tempo Presta atenção No clique Entendeu? Clique Clique Respira E vai Clique Clique Agora você vai fazer O contrário Vai trocar a mão Para dar nó No quengo Sumiu Ae 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 Agora a gente vai usar o violão para fazer a mesma coisa, mas para vocês verem como é que é, eu vou mudar de tela. Agora a gente vai poder ver o violão, agora ficou melhor, não é para espancar o violão até fazer um buraco. Beleza, agora como é que você pode fazer isso com nota? Você pode fazer com corda solta no violão para ficar assim mais próximo da realidade aqui do badalinho. Você pode fazer o seguinte, você pode usar o polegar para fazer dois tempos, dois segundos, e indicador e médio para fazer um segundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi 6 pith ponto É isso. Ah, é isso, é isso. Então... Deixar o metrônomo. E não foi. Então é isso. A aula de hoje. É isso. Exercitem em casa. Peçam para alguém que tenha uma letra bonita ou que desenhe direito. Para fazer... Estes desenhos para vocês. Peçam para ele encher uma folha. Cada um. Vocês façam, escrevam também, porque é bom vocês treinarem. Mas eu estou falando para pedir para outra pessoa, porque se vocês já forem escrevendo, vocês já vão decorando o ritmo. Então é interessante que outra pessoa faça para que fique aleatório. Entendeu? Aí outra pessoa faz para você. Primeiro pode fazer só em uma linha só, tudo seguidinho. Entendeu? A princípio. Tá? Então é isso. Tem dever de casa. E divirtam-se. Porque essa parte... É... Tem que ser divertida. Leitura musical. Se não for divertido, realmente... Né? Divirtam-se com os erros. Vocês vão errar muito. O importante é acertar. Vai fazendo, vai repetindo. Né? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.